Se você vende bolos e não está tendo lucro no final do mês, assista esse vídeo. Eu sou Gabriela Gregolini e aqui eu te ensino a faturar 4 mil reais por mês campões e bolos saudáveis sem glúten e leite. Se você quer receber mais conteúdos como esse, já curte esse vídeo e comece a me seguir. A principal razão pela qual você não está vendo lucro no final do mês, mesmo trabalhando todos os dias, é a baixa lucratividade dos seus bolos. E por consequência disso, você se sente desestimulada e pode até desistir de empreender nessa área. E existe um tipo de preparo que vai te fazer faturar 3 vezes mais do que você fatura hoje. E ainda vai reduzir a sua carga de trabalho. Esses produtos são os pães e bolos saudáveis sem glúten e leite, que por sua natureza já possuem um alto valor agregado. Vou te dar um exemplo de um bolo que eu vendo, pra você entender melhor do que eu estou falando. Um bolo de cenoura feito com trigo, hoje você gasta em torno de 10 reais pra fazê-lo. E o vende por mais ou menos 20 reais, ou seja, ganha 10 reais de lucro. Esse aqui é o meu bolo de cenoura com ganache. Eu gasto 16 reais pra fazer. E o vendo por 56 reais, ou seja, ganho 40 reais de lucro. 4 vezes mais do que você está ganhando hoje. Pra faturar 4 mil reais por mês com ele, eu preciso vender 71 bolos. E você, com um bolo feito com trigo, vai ter que vender 200 bolos. Percebe a grande diferença de trabalho e de ganho que existe? Então pra você alcançar um alto faturamento, tendo mais tempo pra você e pra sua família, conquistando a sua independência financeira, você precisa incluir essa linha de produtos no seu cardápio hoje. Quer aprender mais sobre isso? Então comente bolo aqui abaixo, porque eu vou te enviar um conteúdo mais aprofundado sobre esse assunto.